Alguns passageiros que aguardavam o embarque tumultuaram para ver o ocorrido. Foi dentro da sala VIP de uma agência de viagem na rodoviária de Porto Velho que a idosa Lázara Benedita, de 72 anos, morreu. A idosa guardava ônibus para Jiparaná com familiares quando sofreu o mal súbito. Ela estava acompanhada da filha e do gerro quando, de repente, sofreu um possível ataque cardíaco e faleceu no local, de acordo com os familiares. Lázara viajava para Porto Velho com frequência, pois fazia tratamento no Hospital de Câncer de Barretos. A polícia militar compareceu no local e, em seguida, acionou a funerária de plantão para os trabalhos de remoção. As imagens são de Osinaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.